Tenho mais cinco, tomo a cintada que eu pago já Do Brancotinho O objetivo desta visita foi ver as consequências das obras numa rua que há dois anos esteve cortada e que agora volta a estar cortada e ainda por cima com um corte que está a prolongar no tempo e que apanhou a altura do Natal, que é a altura fundamental para o negócio dos comerciantes. Aquilo que podemos constatar fundamentalmente é um problema do ponto de vista da Câmara não estar a cumprir a sua própria postura de diminuição das taxas que os comerciantes deviam pagar por reclamos e por tolos e por outro lado não haver uma medida da Câmara que permita compensar os comerciantes pela perda do negócio que estiveram durante este período das obras. E nesse sentido na reunião de Câmara do próximo dia 31 de março iremos apresentar medidas concretas para procurar minimizar este impacto negativo que as obras tiveram na vida dos comerciantes. Muito bem. O que é isto? 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 O que é isto?